Dar uma saudação de boas-vindas a nossos irmãos e já o evangelista irmão Felipe na sequência. Dizemos tudo junto, sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Saia do seu lugar, cumprimento seu irmão, diga que ele é bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até congemidos, inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber, que pra ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, você tem valor.